Se fosse com pessoas, eu até ia entender, mas eu não tô nem aí pra conhecer a idade das árvores. Tô com um sinal, graças a Deus eu estou salvo! O problema das árvores tava muito complicado. É, um pouco. Pra mim ele era muito simples. E quem tiver errado é um verdadeiro burro. Olha aqui, fofoqueira! Não tenho o que falar com você. Quer falar comigo? Se eu chamei fofoqueira, com quem iria que fosse? Não tem ninguém mais fofoqueira do que você. Eu não converso com jantarha. Você pode não conversar com jantarha, mas comigo você vai conversar, garota. Ah, e esse costume que os ignorantes têm de falar colocando a mão na gente? Ignorantes? Enfim, você não vai tocar. A Marisol tem razão. Tem toda a razão do mundo. A opinião da coisa está sobrando. E as fofocas de uma matricela também são miniatura de perua. Fofoqueira e craqueira. Por que você reclamou pra professora? Eu quero dizer uma coisa na sua cara. E eu quero que engula direitinho e te gira bem digerido. O quê? O que quer dizer? Há pouco tempo aplicamos o castigo do silêncio por ser má companheira. É verdade! E pouco me importei. Não se importou. Até teve febre e também queria mudar de escola. Metido. Não se meta nas conversas particulares das mulheres. O Diogo não é metido. É nosso amiguinho. E você não. Você é uma traidora. Por isso é que eu conto com você para sempre. Eu estou tendo uma das ideias mais divertidas. Mas eu preciso que me ajude. Claro, me conta o que é. É uma coisa terrível e espantosa. Se tudo sair como eu planejei, alguns vão ficar com as pernas pra cima. Damião, Marisol e Simoninho estão brigando. Venham rápido. Isso está ficando muito bom mesmo. E não me dirija a palavra pelo resto da sua vida. Você é muito orgulhosa, arrogante e nojenta. Não vou te dar um tapa agora, porque senão arranca os dentes que você tem. Banguela. Repete, garota. Banguela, banguela, banguela. Nojenta, atipática. Bate nela, Marisol. Bate nela, bate nela. Bate nela, bate nela. Bate nela, bate nela, bate nela. Bate nela, bate nela. Bate nela, bate nela, bate nela, bate nela. Não se mete no peguerando sozinho, tá? Bate nela, bate nela, bate nela. Meninas, meninas, parem já com isso. Menina! Professora, eu devo confessar que quando chegou e assumiu a turma da segunda série, pensei que não poderia controlá-la. Algumas vezes me custou um pouco de trabalho manter a disciplina, mas... Ora, não seja modesta, Lupita. Realmente, você fez uma obra admirável. Sua turma é modelo de bom comportamento para toda a escola. Agradeço o seu comentário, senhora diretora. Elogios a quem elogios merece. Posso compreender quando vejo briga de pequenos homenzinhos, mas não de pequenas mocinhas. Me solta! O senhor não se perda! Calma! Tranquilidade e boa educação. Como é que pode impedir o cação preta cobrinha de duas patas? É melhor ser cobrinha do que ser vanguela! Cala a boca, senhora você! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O que lhe aconteceu? É que a Maria e a senhora e a senhora se pegaram. Ai, 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 já chega! Não, 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 não. Eu vou contar com todos os detalhes. Por favor, não diga que fui eu que contei. Poderia parecer que eu estou fazendo fofoca. Isso não é uma fofoca, é uma informação. Me diga o que houve entre elas, Santiago. Disseram que nunca mais vão se falar. E é uma pena, professora, que comecemos de novo com essas coisas. É, é uma pena. Professora, por que não fala com elas e pede para ficarem de bem? Obrigada, Santiago. Eu tentarei. Nossa, a Loirinha deixou você toda descabelada. Eu sou a mãe. Ela vai me pagar. Ela vai me pagar. Olha, mãe, só não liga para ela, não. Você sabe como é, Timoninha. E o que não adiantou nada o castigo. É melhor ela não se meter de novo com você. Ela nunca mais vai ser minha amiga. Nunca, nunca. Viu? A Marisol todos consola. Enquanto você, ninguém chega a pé. Parece que tem doença. E... Simoninha, se quiser eu te consolo. Não se meta no que não é da sua conta. Eu não preciso de ninguém. Eu muito perdoe de você. Peguem seus cadernos e resolvam o exercício que está no quadro negro. No próximo tempo, teremos aulas de ciências naturais. E a professora mandará alguém ao depósito pegar a lâmina dos insetos. E depois... Eu direi que vou ao banheiro e entrarei no depósito. Amarro a mão do esqueleto com isso. E me escondo. E depois... Depois, quando alguém entrar, puxa o fio e o esqueleto dança. E quem tiver entrado vai levar um susto daqueles. É mesmo? Claro. Então terão que tirá-lo da escola de maca, barriga pra cima e com os pés para frente. Mas como você vai fazer para entrar se a chave está com seu Joaquim? Isso não importa. Porque a janela pode ser aberta por fora. Então eu vou entrar por lá. E eu tenho tudo calculado. Cronologicamente. Blu, 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 blu. Escuto conversinhas. Silêncio. Marisol, Simoninha. Aproxime-se. Venham comigo. Estarei lá fora um minuto. Façam o trabalho em absoluto silêncio. Sim, professora! Diogo? O que é? O que vai acontecer com a Simoninha? Eu estou muito mais preocupado com a Marisol. Vocês sabem para que é, Chamey? Um passarinho veio me contar que voltaram a brigar. É verdade isso? Não quero saber de quem foi a culpa ou quem causou. Professora, essa menina... Olha, deixa que eu explico. Disse que não quer explicações. O que eu quero é evitar que se repitam situações desagradáveis. Vocês são um pouquinho brigonas. É ela! É ela! São brigonas, mas inteligentes. E de bons sentimentos. Apelo a esses sentimentos e a essa inteligência. Para que se reconciliem. Deem as mãos e vamos fazer as pazes. Vamos, deem as mãos. Estou esperando. Meninas, deem as mãos. Não! Não seja rebelde e aprenda com a sua coleguinha. Marisol quer se reconciliar com você. Professora, não me obrigue a fazer uma coisa que eu não preciso. Eu não obrigo. Eu peço. Dê a mão à sua colega. Disse que nunca mais vou falar com ela. E não falarei. Viva! Viva! Viva os filhos Que pintam com promessas de alegria O coração Viva! Viva! Viva os filhos E viva a inocência desse mundo Viva! 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 O que é isso?